Uma das primeiras reportagens que eu fiz aqui, logo que eu cheguei, eu saía vestida de taieira aqui e falava, não, tem que ir, né? Eu sempre gostei de me arrumar, mas aí, numa dessas primeiras reportagens, estava tendo uma enxurrada daquelas em São Paulo e eu fui cobrir a chuva, é, e aí eu estava lá cobrindo a chuva, peguei galocha e tal, falei, nossa, que situação, vamos lá, vamos lá, e entra lá na chuva, pois bem, no dia seguinte, vejo lá na coluna do José Simão, Michele Barros, predestinada, cobrindo a chuva, a lama, o barro na chuva virou lama, eu falei, não é possível que o Simão escreveu isso de língua. Muito bom, predestinada. Enfim. Eu imagino o tanto de perrengue que você não deve ter passado nas reportagens de rua nesse tempo todo. Tem, quando você lembra, assim, das coisas, passa um filme na sua cabeça, você... Ah, tem uma recente, é ótima essa história, gente. Teve uma dessas enxurradas, as enxurradas são sensacionais. Uma dessas enxurradas, acho que foi em São Caetano do Sul, agora não me lembro se foi São Caetano, São Bernardo, pegou ali a região do ABC, fomos cobrir. Eu estava pelo Jornal da Globo, não faz muito tempo, acho que faz coisa de dois, três anos isso, foi recente. Renata Lopretti, já? Renata Lopretti, já, na bancada, foi recente. Fui lá, cobri a enxurrada. Cheguei lá e tinha uma rua, não estava mais chovendo, mas tinha uma rua completamente alagada, eu falei, gente, precisamos mostrar a situação daquelas famílias ali que estão isoladas. Aí, fomos ver o meu parceiro Rogério Rocha, repórter cinematográfico, maravilhoso, das antigas. Aí ele falou, bom, Michele, vamos aqui, a gente vai junto aqui um no outro, vamos aqui, beleza. Galocha, capa de chuva, tal, nada de Itaê, calça jeans. E aí fomos, e aí a gente estava andando, e aí os moradores falaram, ah, vai por aqui que não tem bueiro, não tem nada. Vai por aqui, estou eu indo lá, por aqui, por aqui. Tinha um bueiro. Você caiu? Meu Deus. Você caiu? Afundou? Eu caí, gente, eu vou ficar em pé. Eu caí, mas eu caí assim, ó. Me agarrei no Rogério, botei a mão aqui, o microfone mergulhou, eu fiquei daqui para baixo, dentro do bueiro. Rogério me catou assim, segurou a câmera, me catou. Pelo amor de Deus, Michele, você está bem, você está bem. Eu olhei assim, agora eu já estou toda molhada, meu filho, vamos embora. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você não pode. E você entrou no ar assim mesmo? Eu falei, não, aí não tinha razão. Aí não tem como, né, pelo amor de Deus. Molhou o microfone, o microfone não estava funcionando. Eu falei, usa o microfone da câmera. Ele falou, é, está funcionando. Ele falou, não, Michele, volta, pelo amor de Deus, bota uma água. Aí voltei, pedi ao morador da outra lá, moço, uma mangueira aí que o senhor estava lavando aí. Tomei banho de mangueira na rua. Liguei para a TV, liguei para o produtor, o produtor, o Renatinho ligou, o editor. Aí eu, Renato, caí no bueiro. Ele pensou que eu tinha tropeçado, bati do pé. Eu falei, não, meu amigo, eu caí mesmo. Eu caí, só ficou a minha cabeça. Caí de cabeça, praticamente do lado de cima.